O festival de verão de Campos do Jordão O festival de inverno deste ano terá transmissões ao vivo todos os dias após ter sido adiado devido a pandemia de coronavírus. Serão ao todo 43 concertos, sendo 39 no auditório Claudio Santoro e 4 na Sala São Paulo. As apresentações poderão ser assistidas no YouTube do festival e na plataforma da Secretaria de Cultura, bem como pela TV Cultura. No módulo pedagógico, o festival vai receber ao todo 135 alunos se alternando entre aulas virtuais e presenciais na Sala São Paulo. Haverá ainda o prêmio Eleazar de Carvalho, dedicado ao maestro criador do festival, que vai premiar o músico Destaque do evento. E aí